Que alegria ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que agora você vai assistir uma mensagem que vai transformar a sua vida. Você já é inscrito no nosso canal? Se não, facinho, rapidinho, tem um botãozinho vermelho aí, se inscrever. Clica nele aí agora, ó. Boa, muito bem. Depois de se inscrever, dá um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e vamos espalhar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Um beijo grande e Deus te abençoe. Estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos. Queremos ser inundadas pela paz que excede todo o entendimento. Queremos conhecer essa paz, receber essa paz, viver essa paz e levar a paz que o Senhor tem para outras pessoas. Fala conosco nessa tarde. Nos ensina, estamos aqui como aprendizes, alunas. Queremos conhecer mais do Senhor, mais das tuas verdades, mais da tua palavra. Me usa que a glória seja tua, a honra seja tua. Reconhecemos que tu tens aquilo que nós não temos e que tu podes dar aquilo que nós não podemos. Então faça mesmo isso essa tarde. Queremos ser impactadas pela tua palavra. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar aí do seu lado. Com certeza tem uma mulher muito bonita do seu lado. Olha só. Gente, a Juliana, ela não vai poder comprar meu livro, porque graças a Deus ela já casou e já é magra. Então eu vou dar o meu livro pra ela, né? Tudo bem, Juliana? Não é todo mundo que pode ter um atleta, né? Em casa, pessoa fitness desse jeito. Jesus tá me ajudando a ser fitness. Eu uso o tênis pra ver se entra em mim. Eu tô brincando, gente. Eu só tô com esse tênis assim. Eu fiz minha mala aqui, vocês não tem noção. Uma hora da manhã eu tava indo pro Acre. Eu não tive tempo não. Eu joguei um bocado de blusa, um bocado de calça. Quando cheguei aqui eu disse, tô frita. Não tenho nenhuma roupa pra usar. Meu pai, não combinei nada aqui. Mas vai assim mesmo que tá bom. Glória a Deus. Coisa de mulher, né, gente? Vamos lá? Gente, hoje eu quero falar algo muito especial do Coração de Deus pra vocês. Eu quero falar sobre algo que muitas mulheres estão perdendo e que tá muito em falta no mercado. E tá cheio nas farmácias e nos remédios de manipulação. Paz. Paz. Hoje eu quero falar sobre paz. Como ter uma vida cheia de paz. Hoje, pra termos um futuro de paz. Amanhã. Nós estamos falando sobre futuro. Amanhã eu vou falar uma palavra específica sobre futuro. E Jeremias 29, 11 diz. Eu é que sei pensamentos que tenham a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de? Paz. Pensamentos de paz. E não de mal para vos dar o fim que desejais. Hoje eu quero falar sobre como ter paz em algumas áreas da nossa vida. Mais especificamente, três. Como ter paz com Deus. Como ter paz consigo mesmo. E como ter paz com as outras pessoas. Amém? Você tá comigo aqui? Agora eu vou te dar uma dica. Vocês vão me ajudar a pregar. Quando eu falar alguma coisa, vocês dizem, amém. É, glória a Deus, isso mesmo. Ajuda. Porque nordestino é animado. Entendeu? Eu sou muito animada. Nordestino é assim. É muito feliz. É muito animado. Você sabe como foi que Deus fez o nordestino? Foi depois que Adão e Eva pecou. Deus ficou tão triste, mas tão triste, mas tão triste. Que ele disse assim, eu preciso fazer alguma coisa pra me dar alegria. Aí ele fez o nordestino. Entendeu? E é muito ruim a pessoa ficar pregando assim. O outro fica assim, ó. Rapaz, quando eu falar alguma coisa mesmo que você não gostar, finge. Faz. Uau, ué. Porque assim, só ajuda a pessoa, entendeu? Isso, assim, olha. Vocês pegaram aí, ó, o esquema. Eu acredito que a gente arranca o melhor das pessoas com expectativas. Quem pode arrancar o melhor dos outros somos nós. Com o tanto que a gente tem fome, o tanto que a gente tem sede. Amém, gente? Então, se bora, hoje eu vou falar sobre paz. Eu quero começar contando a história de um rei que estava no seu palácio e fez uma grande convocatória. Ele queria comprar um arte, um quadro que representasse a paz. Então, dois grandes artistas que moravam no reino fizeram duas grandes pinturas. Um fez uma paisagem de um mar tranquilo. A areia da praia. E aquele céu limpo, limpo, azul, azul, claro. E aquela coisa tão linda, aquela água cristalina. Chega, dava pra ouvir o barulhinho assim, ó, do mar. Era lindo o quadro. Representava muito bem a paz. E o rei olhou aquele quadro, gostou. Todo mundo ficou impressionado com a paisagem daquele pintor. Até que veio o quadro do segundo pintor. E o quadro do segundo pintor tinha uma montanha. Mas não era uma montanha de um campo tranquilo. Era uma montanha íngreme, pontiaguda. E da montanha tinha uma cachoeira que descia. Mas era uma cachoeira assim, espumante. Era aquela coisa assim, tão forte. E tinha uma fenda na rocha. E era uma rocha, era um ambiente de um céu sombrio. Como se estivesse chovendo, tivesse muitos relâmpagos, muitos relâmpagos. E tivesse uma forte tempestade. E aí na hora de escolher... Mel na sopa, né gente? Claro que ele vai escolher a praia com águas tranquilas. Evidente. E o rei escolheu exatamente o quadro da tempestade. Ninguém entendeu porque ele escolheu. E perguntaram por que exatamente esse quadro você escolheu para representar a paz. E aí o rei, um homem muito sábio, disse... Porque talvez você não percebeu que no meio de toda essa tempestade, no meio dessa rocha, tinha uma fenda na rocha que tinha um ninho de passarinho. Com a mamãe e o seu filhote descansando em plena paz. E aí ele disse... Paz não é ter todas as circunstâncias tranquilas e calmas ao seu redor. Paz é, apesar das circunstâncias, ter tranquilidade e sossego. É. Essa é a verdadeira paz. Apesar de todas as circunstâncias e tempestades que por um acaso estejamos vivendo, conseguimos descansar e dormir tranquilamente. Hoje eu quero falar sobre como você ter esse momento. Eu acredito que na nossa vida todas nós precisamos parar por um tempo e avaliar. Até que ponto minha vida tem sido um reflexo de paz. Você tem paz com Deus? Você tem paz com você? Você tem paz com outras pessoas? E hoje eu quero fazer essas três perguntas e te responder nessas três perguntas como alcançar essa paz. Amém, gente? E a primeira paz que eu quero falar é sobre ter paz com Deus. Porque se a gente não tem paz com Deus, a gente não tem mais paz com nada, gente. Nem com ninguém. Nós precisamos viver em paz com Deus. A Bíblia diz no Salmo 55, verso 22. Você pode só anotar. Eu vou ler pra gente ganhar tempo, tá bom? Lança teu cuidado ao Senhor e Ele te susterá. Lança tua vida, lança teu cuidado, lança teus problemas. Lança tudo pra Deus e Ele vai te sustentar. Salmo 37, verso 13 ao 7 diz assim. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo mais Ele fará. Mateus 13, do 44 ao 46 diz assim. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi. Vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O que fazer pra ter paz com Deus? É a primeira pergunta que eu quero fazer pra você. E eu vou te responder. Se renda. Você pode olhar pra mulher que tá do celular e dizer assim. Se renda. Isso. Aí volta. Eu... É o primeiro, gente. Volta. Eu apertei sem querer. Não tinha visto que eu tinha... Alguém? Ah, pronto. Obrigada. Se renda. Gente, se render... Não é muito fácil pra mulher, não. É? Fala sério, gente. Às vezes a gente é dura na queda. É ou não é? Ih, meu Deus. Deus tem que tratar isso com a gente. Porque às vezes a gente é dura, a gente é teimosa. A gente quer porque quer que as coisas sejam do nosso jeito. Com a nossa vontade. E às vezes a gente demora a se render. Mas deixa eu te dizer. Pra ter paz com Deus, você precisa se render. Você precisa lançar os seus cuidados a Deus. Sabe? Talvez há muito tempo Deus já esteja tratando com você sobre algo que você precisa se render. E você tá fingindo que não é com você. Você tá fazendo de conta que Deus não tá falando. Igual a gente quando era criança, né? Por exemplo, a gente quebrou alguma coisa dentro de casa. E a mãe e o pai faz assim. Quem quebrou esse vaso aqui? Aí a gente fica bem em silêncio e diz. Pronto. Agora é a hora do meu superpoder de ser invisível aparecer. A gente não fala nada. E fica querendo ser invisível. Mas ainda continua quebrado. E a mãe continua perguntando quem quebrou. Às vezes a gente faz isso com Deus. Deus nos dá uma direção. Deus nos dá um comando. Deus diz. Faça isso. E a gente tá assim. Tô fingindo que não é comigo. Tô fingindo que não é comigo. Tô fingindo que Deus não tá me vendo. Apertam no botão de ser invisível. Mas Deus ainda está lá. Deus ainda pergunta. E Deus dá uma direção. A gente finge que não é com a gente. Aí Deus faz o quê? Usa uma pessoa pra falar com a gente. A gente, mais uma vez. Não. Não é comigo. Né? Às vezes Deus dá um sinal de fumaça pra gente. A gente continua fingindo que não é com a gente. Deixa eu te dizer. Você só vai ser feliz. E ter a verdadeira paz. Se você aprender a se render. Se render a vontade de Deus. Pra sua vida. Ao caminho que Deus preparou. Pra você. E sabe quando a gente faz isso. De dizer. Ah não. Não é comigo que Deus tá falando. Né? Tem horas que a gente diz assim. Só acredito se Deus mandar o anjo Gabriel aqui com a harpa. E tudo tocar. E me falar. Né? Você sabe como é o nome disso? O nome disso é orgulho. O orgulho é que nos faz fingir que Deus não está falando com a gente. Quando Deus já está cobrando a gente. Há muito tempo. Sabe? Pra ter paz com Deus. A primeira coisa que nós precisamos é. Nos render a vontade de Deus. Colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Não tem como ter equilíbrio. Não tem como ter paz. Se a gente quer controlar todas as coisas. E se tem um negócio que a gente sabe mexer no controle é morto. Né? A gente quer dominar. A gente quer dizer. Agora vai fazer isso. Pá. A gente quer apertar no botão e dizer. Agora meu marido vai aceitar Jesus. É esse ano. É esse ano. Pá. A gente apertando o botão. Né? Não. Meu filho vai fazer isso. Não. Não. Ele não vai casar com aquela moça. Não. Vai não. Vai não. Pá. Porque no fundo. No fundo a gente quer controlar todas as coisas. E a gente ainda quer dizer. Quando vai acontecer. Como vai acontecer. Do jeito que vai acontecer. Não. Eu vou encontrar o príncipe encantado da minha vida. Vai ser na igreja. Eu vou sentar na cadeira. Ele vai sentar do meu lado. Eu vou olhar pra ele. E abruptamente. Ele vai se apaixonar por mim. Não gente. Não é assim. Nós não temos o controle. Da nossa vida. Nas nossas mãos. E se estamos com ele. Precisamos entregar pra Deus. Precisamos nos render. Só a rendição. Pode trazer paz. Pra o nosso coração. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe? Às vezes a nossa consciência está dizendo. Não faz isso. Já te orientei a fazer aquilo. A consciência existe pra isso. Pra ser nossa amiga. Pra dizer pra onde a gente precisa ir. É Deus. É o Espírito Santo falando conosco. Mas às vezes a gente é dura na queda. A gente quer fazer a nossa própria vontade. Deixa eu te dizer. Você só terá paz e equilíbrio. Quando você se render à vontade de Deus. Talvez você esteja fazendo algo há muito tempo. Que não é o plano de Deus pra sua vida. E eu sempre falo. Deus nos dá uma oportunidade. E essa oportunidade é a chance da meia volta. É a chance de você que está fazendo isso aqui. Voltar. E fazer o que você deveria fazer. Deus nos dá todos os dias a oportunidade da meia volta. Ele diz. Eu quero que você faça isso. E você está fazendo. Ah. Eu quero que você faça B. Para de fazer o A. Dá a meia volta. E vai pro B. Sempre vai ter uma oportunidade da meia volta. Mas Deus não vai tomar essa decisão por nós. Somos nós que precisamos fazer isso. Através de quê? Rendição. Deixar Deus nos guiar. Deixar Deus fazer a vontade dele. E às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida. Tomando várias decisões erradas. E às vezes quando a gente tem a oportunidade da meia volta. A gente quer tomar uma decisão e quer que tudo entre no prumo. Não é assim não, viu filha? Não é assim não. Por quê? Porque a gente tomou várias decisões erradas. Agora a gente vai ter que tomar várias decisões certas. Até a coisa entrar no caminho que deveria entrar. É igual a gente passa dez anos comendo o que não deveria. Quando a gente quer fazer um regime, a gente quer em um mês ficar pronta. Perder o que a gente ganhou em dez anos. Não é assim, gente. Com Deus é a mesma coisa. Se talvez você está há muito tempo tomando uma direção que não era o plano perfeito de Deus pra você. Você vai ter que tomar muitas direções contrárias. Pra seguir a vontade de Deus. Então você quer ter paz com Deus? Se renda. Sabe? A vontade de Deus é sempre maior. A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores que os nossos. Os caminhos de Deus são mais acertados que os nossos. Então seja alguém que se renda. Aí tem alguém que diz assim. Ah, mas eu vou pra igreja. Eu sou uma pessoa rendida. É nada. Ir pra igreja não é assim. Tem gente que diz. Mas eu participo de conferência. Olha, eu tô aqui na tarde só pra mulheres. Não. Se fosse isso, era fácil demais. Tem gente que acha que na igreja o lugar dela seria energizar. Vou recarregar minha bateria. Eu sempre vi. Não tem tomada na sua casa, não? Tem gente que diz. Na igreja eu tenho uma paz. Na igreja é o momento que eu sinto paz. Amém. Glória a Deus. Mas no cemitério também tem muita paz. É um silêncio danado lá. Deixa eu te dizer. Paz é uma constante na nossa vida. A gente já tem que acordar com paz e dormir com paz. Paz se chama atitudes centradas na vontade de Deus. É por isso que nós precisamos render a nossa vida. Render o controle das nossas decisões pra Deus. Tem uma frase que eu escrevi no meu livro que diz assim. Se Deus atender todas as nossas expectativas, como Ele vai superá-las? O problema é que a gente quer que Deus atenda todas as nossas expectativas. A gente quer que Deus... Oh, Deus. É assim, 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 assim. Não tava na minha agenda. Eu não tinha combinado de casar depois dos 35, Deus. Não é assim. A gente precisa se render. Sabe, o apóstolo Paulo foi um homem que aprendeu a se render. Ele tinha vontades, mas ele colocou todas as suas vontades na direção de Deus e aprendeu a obedecer. E porque ele obedeceu, ele recebeu o fruto da sua obediência. Qualquer área da nossa vida que nós retemos, nós não podemos ter nela a completude do Espírito Santo. Qualquer área da sua vida que você rende, não rende ao controle de Deus, você não pode ser cheia do Espírito Santo. Você precisa entregar todas as áreas da sua vida. Profissional, sentimental, emocional, financeira. Tudo tem que estar no controle de Deus. Tudo tem que estar nas mãos de Deus. Porque se converter não é o necessário, gente. A gente se converte a Deus, a gente faz com que Deus seja o salvador da nossa vida. Mas quando a gente se rende, a gente deixa que Ele seja o Senhor. Deus precisa ser o Senhor da nossa vida pra gente ter paz. Porque vocês já viram que quando a gente quer fazer nossas vontades. Não, porque eu quero, porque eu quero viajar. Não, eu vou pra aquele lugar. Não, mas eu vou. Às vezes nem é a vontade de Deus. Deus tá dizendo, não vai. Mas aí você insiste, insiste, você chega lá. É num lugar que você tanto queria ir, mas você não sentiu paz. Porque não tem como sentir paz fora da vontade de Deus. É por isso que se render é um conselho primordial pra quem quer ter paz com Deus. Você precisa entender. Eu preciso me render. Por quê? Porque tudo é de Deus. Todos os planos são de Deus. Eu apenas sou um mordomo de Deus. O problema é que a gente é igual a caseiro. Que quando o dono viaja, a gente faz a festa, um churrasco, a piscina. Chama todo mundo pra fingir que a casa é sua. Que na verdade a casa é do dono. Né? A gente fica fazendo isso com Deus. A casa é dele. Quem decide é ele. Nós apenas obedecemos. Quer ter paz com Deus, filha? Se rende, ó. Essa briga de braço aí que você tá levando, não vai te levar pra lugar nenhum. Você precisa se render. Amém, gente? Amém. Primeiro conselho pra quem quer ter paz com Deus. Segundo, medite. Porque se você sabe meditar, se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Se tem um negócio que a gente sabe fazer bem feito, é ser preocupadora. Não é, gente? Ô mulher, meu Deus, a gente se preocupa com tantas coisas. Não é, gente? Fala sério. Eu até preguei uma vez uma mensagem que outro dia eu tava preocupada se o todinho da de Sarah ia descongelar na escola. Porque eu só dou lanche saudável. Mas na sexta-feira eu deixo descer o dia do lixo. Aí na sexta-feira eu deixo ela tomar um todinho. Aí eu congelo pra quando chegar na hora do recreio, tá geladinho. Porque se eu mandar gelado, chega lá, tá quente. Aí eu tava em casa. Meu Deus, será que vai ter tempo de ter descongelado? Será que ela vai conseguir tomar o todinho? Depois eu disse. Meu Deus, eu tô me preocupando se um todinho se congelou. Porque, vamos falar a verdade, a gente é boa em se preocupar. É ou não é, gente? Mas se a gente sabe se preocupar, a gente precisa aprender a meditar. E você sabe o que é meditar? Meditar é pensar em uma coisa firmemente. É focar o pensamento naquilo. É focar o pensamento na palavra de Deus. Todas as vezes que você quiser se preocupar com as coisas, você precisa aprender a meditar. A pensar naquilo que diz a Bíblia. É bom. Naquilo que é agradável. Naquilo que é de boa fama. Porque sempre vão vir incertezas pra gente se preocupar. Eu me lembro que quando a gente comprou o terreno da igreja, a gente precisava construir um lugar pequeno. Eu ficava, meu Deus, isso é coisa de doido. A gente não tem um dinheiro pra pagar. E eu ficava pensando, meu Deus, e agora isso vai acontecer errado? E eu ficava pensando, tá vendo que isso é doidíssimo? Meu Deus, na nossa realidade, que coisa doida. Será que vai dar certo? E todas as vezes que eu queria me preocupar, eu ficava meditando na palavra de Deus. Eu dizia, Deus é bom. Deus pode o que ninguém pode. E eu ficava focando o meu pensamento, eu ficava já imaginando. Tô entrando agora na minha sala. Meu Deus, minha sala vai ficar tão bonita. Meu Deus, eu tô entrando na igreja, no mistério infantil. Eu ficava meditando na palavra de Deus. O problema é que a gente dá a nossa mente pra Satanás. Gente, o diabo já perturba a gente. Quando ele não perturba, parece que a gente é auxiliar dele. A gente mesmo se perturba. É ou não é, gente? Fala sério, eu acho que o diabo fica olhando pra minha menina. Ela é uma ótima auxiliar. Eu nem precisei perturbar. Olha, ela mesmo se perturba. Às vezes a gente trabalha mais do que o diabo, você percebe? Às vezes ele tá até descansando. E a gente trabalha pra ele. Gente, a gente precisa parar de se perturbar, gente. A gente precisa meditar. Meditar nas coisas de Deus. Meditar na palavra de Deus. Sabe por quê, gente? Gente, eu vou te dar a resposta mais complexa que eu precisei de anos e anos de pesquisas pra descobrir, pra te dizer como não se preocupar. Uma coisa assim muito profunda. Você, toda vez que quiser se preocupar, você faz. De que vai adiantar eu me preocupar. Simples assim. Aí você vai perceber que não vai adiantar de nada. Porque preocupação não resolve o problema. Já viu que a gente tá no carro. A gente precisa chegar num lugar, acontecer o trânsito. A gente fica como? Preocupada. Desesperada. Pra não dizer outra palavra, né? Meu Deus, sangue de Jesus. Tem poder, eu vou perder a hora. Meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí a gente fica aflita. Aí a gente fica nervosa. Aí a gente se aperreia. A gente quer chorar. A gente fica angustiada. Todo esse movimento que a gente fez dentro do carro. Tirou os carros da frente? Tirou, gente? Tem a capacidade de tirar, gente? Será que alguma vez, com a força da sua preocupação, você fez... E os carros subiram? Claro que não. Então você tem que pensar. De que adianta me preocupar? E você vai descobrir que não adianta. Então o que é que você faz? Você lança seus cuidados sobre Deus. Eu até brinco, eu digo assim, olha, quando eu vou dormir, eu deixo minhas preocupações pra Deus. Ele vai ficar acordado mesmo? Não é? Melhor deixar na mão de quem não dorme, não é? Melhor deixar na mão de quem não descansa. Então pra que se preocupar? Obrigada. Toda vez que vocês batem palmas, é um momento pra eu beber água. Obrigada. Gente, uma vez eu vi uma história. Eu tava preparando as aulas da Jornada da Identidade. Quem tá comigo aqui na Jornada da Identidade? Se você não está só até amanhã, amiga. Você vai lá na internet, bota www.jornadadaidentidade.com.br. Simples. Você põe seu nome, seu e-mail e assiste as aulas. Já tem três aulas lá, amanhã entra a quarta e é super legal. Eu tava pesquisando e eu vi uma história de dois empresários que estavam conversando e um deles disse assim, fali, tá mal, perdi tudo, hipotecaram minha casa, tô desesperado. Aí antes dele dizer tô desesperado, o amigo dele disse assim, rapaz, imagina que tu tá desesperado. Porque eu já passei por essa situação. Eu já tive que hipotecar minha casa, perder tudo. Meu Deus, é desesperador. Você deve tá mal. Ele disse, tô nada. Ele disse, como tu não tá? Ele disse, contratei um preocupador profissional. Ele, um preocupador profissional. Ele disse, um preocupador profissional. Eu pago e ele se preocupa comigo, por mim. Aí o cara disse assim, meu Deus e... Meu Deus, mas essa é uma ideia de gênio? Mas essa é uma ideia maravilhosa? Tu tá se pagando quanto a ele? 150 mil dólares por ano. Ele, meu Deus, 150 mil dólares por ano. Aí ele fez, é. Aí ele fez, e tu não tá se preocupado como vai pagar? Não, quem tem que se preocupar ele? Deixa eu te dizer uma coisa. Existe um preocupador profissional que você nem precisa pagar pra ele. É o próprio Deus. Entrega na mão dele, ele faz tudo por você. Você entende? Ele já se preocupa por você. Que na verdade ele nem vai se preocupar. Ele vai resolver. Você nem precisa. Você só precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa meditar em tudo que Deus faz por você. Pra viver uma vida com paz, com Deus, é isso que você precisa. Você precisa viver tudo como se nada fosse seu. Se renda a Deus. Medite na palavra de Deus e mais. Seja cheia do Espírito Santo. E esse é um segredo muito grande pra gente ter paz com Deus. A gente precisa estar enxertado em Deus. A gente precisa de Jesus. Porque tudo que a gente precisa na terra é de Jesus. Se a gente não tiver Jesus, a gente não tem nada. Então, quando você está em Deus, você está livre de preocupação. Gente, um pé de mangueira. Gente, um pé de mangueira que fica angustiado, ele fica desesperado, fica nervoso, fica ansioso, com depressão, síndrome do pano pra dar uma manga. Fica, gente. Fica, gente. Claro que não fica. O que é que ele faz? Ele põe suas raízes na terra, descansa, recebe a seiva, a vida e produz. Mas, deixa eu te dizer, você é com pé de manga. Você não precisa ficar ansiosa pra dar frutos. Se você estiver enxertado em Jesus, vai fluir de você. Você entende? Você precisa ser cheia do Espírito Santo. Cheia de Deus. Você precisa estar enxertado em Deus. Como? Orando constantemente. Lendo a palavra. Buscando a Deus. Buscando conhecimento. Aprendendo. Quanto mais eu posso aprender de Jesus, mais você vai ser cheia dele. Você está aqui. Você está se enchendo de Deus. Você sabia disso? Você reservou uma tarde do seu dia pra ouvir a palavra de Deus. E toda vez que você ouve, você está recebendo a seiva. Você está recebendo a seiva. E olha, você está ficando cheia do Espírito Santo. Mas, sabe qual o problema? A gente investe em tudo na nossa vida, menos em ser cheio do Espírito Santo. Vamos falar a verdade? A gente quer investir nosso tempo em coisas vãs. A gente quer investir nosso dinheiro em coisas vãs. A gente investe nosso dinheiro pra comprar uma roupa. Mas não investe pra fazer um curso pra ouvir mais, pra ler mais, pra comprar um livro, pra aprender, pra ouvir a voz de Deus. A gente não investe o nosso tempo naquilo que vai trazer seiva pra gente. Às vezes a gente só investe nosso tempo em preocupação. E responder e meia... Ou pensa numa pessoa que odeia o WhatsApp. Eu. É sério, gente. Eu não gosto. As pessoas ficam me mandando um milhão de coisas. Eu tenho que mudar meu celular de seis em seis meses. Porque eu não dou conta. Porque se eu ficar a minha vida toda respondendo o WhatsApp, eu perco de ficar a minha vida toda enxertada na seiva que é Jesus. O que é que eu vou oferecer pras pessoas se eu não estiver buscando a Deus? O que é que eu vou dar pras pessoas? Aí eu tenho uma assistente, eu respondo aí tudo pra mim. Responde, 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 resolve meus problemas. Sabe por quê? Porque você precisa ser cheia do Espírito Santo. Aí você vai ter paz quando você se render, quando você meditar somente naquilo que é bom. Somente na palavra de Deus. Deus tem pensamentos de paz, tudo vai dar certo. Foca no que é necessário. E quando você for cheia do Espírito Santo, aí você vai encontrar paz com Deus. Mas basta na vida a gente ter só paz com Deus? A gente também tem que ter paz com outra pessoa. Que se a gente não tiver paz, o negócio vai dar problema. Quem é essa pessoa? Nós mesmas. Porque, gente, a gente pode fugir de todo mundo. Pode ou não pode? Pode, claro que pode. Antigamente a gente atendia o telefone e dizia alô, quem é? Porque a gente não sabia quem estava na ligação. Quando a gente existia telefone fixo. Hoje com o celular, se a gente quiser atender, a gente atende. Se a gente não quiser, a gente não atende. A gente viu, eita, fulano, só me dá preocupação, vou atender não? Não é? A gente pode ter folga de todo mundo. A gente tem folga dos filhos, manda pra casa da avó. Não é? Não é, Paula? A gente tem folga dos filhos, a gente não manda pra casa da avó, né? Do avô. Olha aí. A gente quer folga do marido, manda ele jogar futebol. Vai, meu filho, vai, na Pai de Deus, no seu Jesus Cristo. Mas tem uma pessoa que a gente nunca tem folga. Sabe de quem? De nós mesmo. Porque a gente acorda com a gente e vai dormir com a gente. E se a gente não gostar da gente, a vida da gente vai ser dura. Vai ou não vai? Porque a gente tá com a gente o tempo todo. Tem horas que eu não me aguento. Eu quero me desvincelhar de mim por algumas horas. Mas eu tô sempre comigo. Então o que é que eu preciso? Ter paz comigo. E como é que eu tenho paz comigo? Quando eu começo a desacelerar. Eita. Isso é uma coisa que Jesus tá tratando. Segundo a Timóteo 4, 5 diz. Você, porém, seja moderado. Fala comigo. Moderado. Não, mas vamos falar com vontade. Moderado. Moderado. Isso. Moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Você já percebeu que tá todo mundo com pressa. Todo mundo correndo. Todo mundo desesperado pra um lado e pro outro. Gente, eu sou uma dessas pessoas. Pensa numa pessoa que corre, que faz 30 milhões de coisas ao mesmo tempo. Sou eu. Não sei. Tem hora até que eu me assusto. Eu brinco que eu passei na fila da energia do céu mais vezes que as outras pessoas. Teve gente que passou na fila da beleza mais vezes, né? Gisele Biting. Eu tenho quase certeza que ela passou umas 30 vezes na fila da beleza no céu. Né? Eu passei na fila da energia. Entendeu? Eu tenho um pouquinho de energia extra. Quando eu não tenho, eu fiz o que eu lá atrás, tomei um Red Bull, aí eu fiquei com um pouquinho mais. Mas deixa eu te falar. Eu não quero falar desse tipo de energia. Eu queria falar que pra você ter paz com você, você precisa desacelerar. Desacelerar de quê? De coisas que não te trazem paz. Você precisa identificar o que é que perturba a minha paz. O que é que tira minha sensação de sossego e de tranquilidade. É disso que você precisa desacelerar. Das atividades que só sugam a sua energia e não te dá nenhum fruto. Não te produz nada. Você precisa desacelerar. Porque a vida, gente, é muito preciosa pra gente passar por ela correndo. A gente precisa aproveitar cada momento, cada segundo e tudo que a gente está vivendo. Sabe, quando o Paulo diz que é pra gente ser moderado, na verdade ele está dizendo assim, viva a vida num ritmo que você consiga desfrutar. A gente precisa viver a nossa vida num ritmo que a gente consiga desfrutar dela. Tem que ser legal, gente. A vida da gente tem que ser boa. Com o problema que você está fazendo, o negócio tem que ser bom. Tem que trazer alegria pra gente. Porque se não tiver, não trouxer um negócio, tá ruim. Eu, por exemplo, eu não gosto, eu não gosto. Pensa numa pessoa que não gosta, que me dê pressão. Não me dá pressão. Deixa eu ser livre. Aí às vezes eu ganho um bocado de coisa, às vezes eu falo de algumas coisas, às vezes eu não falo, não quero falar. Às vezes eu estou com vontade de falar, às vezes eu não estou com vontade de falar. A pessoa, mas tem que falar. Eu digo, minha filha, eu sou livre, em nome de Jesus. Não vem me jogar julgo que é peso, não. Que eu libero todos os pesos. Se você não aprendeu a liberar peso, vai lá na jornada da identidade, tem um e-book grátis só pra você aprender como liberar os pesos. Não é? Mas deixa eu te dizer, tem hora que a gente precisa desacelerar, porque o mundo todo o tempo tá botando pressão na gente. Faça, 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 faça. E Deus tá dizendo, desfrute, 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 desfrute. A gente precisa desfrutar da vida. Vocês já viram que quando a gente vai num restaurante, principalmente num restaurante chique, você chega lá, o que é que você é atendida? Pelo métri. E o métri vai te encaminhar pra uma mesa. Ele vai numa escarreira, ele vai, vem logo, minha filha, vem logo, vem logo, vem logo. Ele faz isso? Faz? Claro que ele não faz. Como é que ele faz? Ele anda bem devagarzinho, em direção à mesa. Como se aquela mesa fosse a mais especial de todas, porque você vai sentar nela. Aí você senta. O garçom diz assim, escolha logo o seu prato. Bora rápido, rápido. Claro que não. O garçom pega primeiro o quê? A bebida. Principalmente nos Estados Unidos é assim, você nunca pede a bebida junto com o prato. Eu sou um pouco acelerada, já quero pedir a bebida e o prato. Eles estranham logo. Eu digo, peça logo, peça logo, pra adiantar o processo. Mas geralmente é o quê? Primeiro a bebida, né? Depois que você escolheu a bebida, a bebida chegou na sua mesa, ele vem pra você escolher o outro passo. Por quê? Porque num restaurante muito bom, ele não quer apenas que você coma. Só em self-service, gente. Self-service, o cara quer que você bota no prato, come e corra. Pra dar a mesa pra outra pessoa. Vamos falar a verdade. Agora o restaurante chique quer que você o quê? Quer que você viva a experiência. É ou não é, gente? Quer que você se sinta bem cuidada, bem tratada. Quer que você tenha uma experiência de rainha. Porque toda vez que você estiver mal, você vai dizer, eu quero uma experiência de rainha. Eu vou lá pagar 350 reais num prato. Porque ali eu sou uma rainha. Entendeu? Tudo é marketing. Mas a gente precisa aprender um princípio por trás do marketing. Que princípio é esse? Que a gente precisa desacelerar. Desacelerar. Descansar. Se a gente quer ter paz com a gente. Sabe por quê, gente? Sinceramente, às vezes a gente tá dando tudo de nós mesmas pra coisas que não vão dar em nada na nossa vida. É como se a gente estivesse trabalhando pesado, acelerado, acelerado, pra subir a escada do sucesso. Eu tô subindo, eu tô subindo. Quando você vê, tá no prédio errado. Não adiantou de nada. Você precisa subir devagar e ter a certeza que você tá no lugar. Então, fala com a mulher que tá, sei lá, assim. Desacelera, amiga. Pra você ter paz com você. Amém, gente? Amém. Se embora que ainda tem mais algumas coisas pra ensinar. Tem tanta coisa aqui. Ô, Deus, ajuda. Amém, minha gente? Segundo, pra você ter paz com você, o que é que você precisa? Se aceitar. Você já tem paz com Deus, aprendeu aqueles princípios todos. Pra ter paz com você, você desacelera. Entende que é um passo de cada vez. Quando a gente sobe no elevador, ele sobe um andar de cada vez. Ninguém sobe na cobertura direto. Né? Desacelera. Aí, depois, o que é que você precisa fazer pra ter paz? Se aceite. Porque se você não se aceitar, pensa. Você vai passar a vida inteira brigando com você. Gente, brigar é um negócio muito desgastante. É ou não é? Pensa num negócio que desgasta. É o tal da briga. Aí, imagina você passar a sua vida toda brigando com você. É por isso que eu sempre falo sobre identidade. Deus me deu essa chave. Porque eu quero ensinar as mulheres pra parar de brigar com elas. Porque, ô gente, a gente, às vezes, além de estar brigando com os outros, a gente briga mais com a gente do que com os outros. A gente passa a vida brigando com a gente. E aí, Jesus vai e vai. E ensina os princípios pra gente parar de brigar com a gente. Você precisa parar de brigar com você. Você precisa se aceitar. Aceitar do jeito que Deus te fez. Mas sabe qual é o problema que a gente não se aceita? Porque a gente fica assim, ó. Ai, se eu me comportasse melhor. Se eu tivesse feito isso. Se eu tivesse feito aquilo. Se eu tivesse aquilo. Ei. A gente precisa aprender a nos vermos em Cristo. Não em nós mesmas. A gente tem que se ver em Deus. E pra Deus, gente, a gente é o máximo. Sabe por que a gente é o máximo pra Deus? Porque, para e pensa. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. A maioria. Vamos lá. Fala a verdade. Seus filhos não são o máximo. Eles são maravilhosos, gente. Aquelas crianças. Que birra. Que solta pum. Não é? Que derrubam o copo na mesa pra gente. Melhores do mundo. Meu Deus. Minha filha. Meu Deus. A gente é Beethoven. 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 Risca. Risca. O maior garranjo. Meu Deus. A próxima Picasso. Porque a gente é mãe. Então a gente vê o melhor dos filhos. Vê ou não vê? A gente se mata pelos filhos da gente. Fala a verdade. A gente tira da gente pra dar o melhor. Pra botar o menino na melhor escola. Pra fazer tudo. Lá em casa é assim. Sara faz balé. Ginástica olímpica. Natação. Piano. Piano. Tem mais alguma coisa aí. Eu tô botando agora no violino. Tem hora que eu digo assim. Meu Deus. Eu digo. Eu quero que minha filha seja uma bênção. Eu quero que minha filha mude o mundo. Eu vou investir pesado nela. Aí eu primeiro que faço a lavagem cerebral. Sara, você vai gostar muito. É tão legal fazer isso. Aí ela é legal. Pronto. Ela já começa e acha legal. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente é pai e mãe. A gente quer que os filhos cheguem no máximo. A gente quer que os nossos filhos cresçam. A gente acha eles no máximo. Agora você imagina. Deus é o nosso respeito. Como não pensa? A mesma coisa. Porque foi ele que nos fez. A gente é o que dele? Filhinha. Então filha. Você vale muito pra Deus. Então se aceita. Deus olha pra você. Quando você acorda com aqueles cabelos deste tamanho. Que quando a gente olha pros filhos. Meu Deus como é linda. E Deus olha pra você e fala. Meu Deus como é linda. E você fica brigando aí. Porque nós é lbite. Gente, giselle lbite não é um padrão. Ela é um padrão com a mulher? Claro que não. Ela não é normal. Ela não é normal. Eu sou do tamanho das pernas da mulher? Ah, fala sério gente. Quantas mulheres na rua tu encontrou parecida com giselle lbite? Quando tu tava vindo pra igreja. No teu trabalho tem muita mulher parecida com giselle lbite? Claro que não. Porque ela não é normal. Ela é fora da curva. Não sei por que a gente quer ser giselle lbite. Não dá pra comparar gente. Ela não é normal. O marido dela não é normal. E os filhos dela também não são normais. Porque as crianças acordam pedindo suco verde. Você já leu alguma reportagem? Espirrada ela toma suco verde quando acorda gente. Minha filha pode fazer ela tomar um suco verde. Em sangue de Jesus tem poder. Ou é com o cinto do lado ou é com 30 promessas. Então, aceita que a gente não é giselle lbite. Mas a gente é maravilhoso. Eu não tô nem aí que eu não sou giselle lbite. Eu sou talita. Eu tô muito feliz com o que eu sou. Eu amo o jeito que eu sou. E eu sou mais assim mesmo. E eu sou feliz. As pessoas... Pastora, senhora, nem desfaça que é nordestina. Eu claro que não. Eu tenho muito orgulho mesmo de ser nordestina. Eu falo, falo. E as pessoas vão ter que aceitar com uma bichinha pequenininha nordestina. Tá fazendo isso tudo aí. Você entende? Você precisa se aceitar pra ter paz com você. Desacelerar e aceitar. Olha, algum momento na sua vida eu tenho certeza que isso já aconteceu. Porque a gente é normal. Você gritou, eu só queria um pouco de paz nessa casa. Quem já gritou isso? Não precisa... Ó, dá bem que as mulheres são tudo sinceras. Não tem hora que a gente diz, eu só queria um pouco de paz. Deixa eu te dizer. Você sabia que tem horas que Deus olha pra você e diz, eu só queria um pouco de paz nessa sua cabeça. Mulher, te aceitam em nome de Jesus? Celebra quem tu és, que aí tu vai ter paz. Amém, gente? Paz com Deus, paz com você e em último lugar. Aí vocês fazem assim, ah... É, pra fingir que foi legal. Paz com as outras pessoas. A gente tem que ter paz com Deus, paz com a gente, paz com as outras pessoas. Filipe, esses dois, do 3 ao 5 diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um se... Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém? Amém. Aleluia. O amém foi só a pausa d'água. A gente precisa ter paz com Deus, paz com a gente, mas vamos falar a verdade. A gente também precisa de paz com as outras pessoas. E, gente, vamos falar a verdade, que ser humano é um bichinho complicado. A começar da gente, não é? Então era que a gente diz, meu Deus, estou insuportável hoje. Tu não acorda umas vezes insuportável? Pois bem, a gente precisa aprender a ter paz com as outras pessoas. Mas a Bíblia dá o segredo. A Bíblia diz que o que a gente faz pra gente ter paz com as outras pessoas? A Bíblia diz assim, humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. A Bíblia tem resposta pra tudo. O que fazer pra ter paz com as outras pessoas? Seja humilde. Eu nem estou apertando, mas agora eu vou apertar. Eu pulei esse. O que fazer pra viver em paz com os outros? Seja humilde. Seja humilde. Ser humilde é um grande desafio. E a única maneira da gente ter paz nos nossos relacionamentos é considerar as pessoas como Jesus as considera. A gente precisa olhar pras pessoas e ver como Jesus as vê. Como Jesus as considera. É desse jeito que a gente tem que considerar as pessoas. É desse jeito que a gente precisa tratar as pessoas. Ei, nós precisamos ser humildes. Porque esse é um grande desafio pra nossa carne que grita. Mas e eu? Não é? Toda hora a nossa carne grita. E eu? Ei, precisamos considerar os outros superiores a nós mesmos. Se a gente fizer isso, a gente vai ter paz com todo mundo. Mas sabe por que a gente não tem paz? Porque no fundo, no fundo, a gente se acha melhor do que as outras pessoas. A gente quer sempre que as pessoas façam tudo o que a gente quer. Mas quando a gente olhar pro outro como alguém superior a gente, a gente vai ter paz com aquelas pessoas. A gente vai fazer como Jesus fez. Esse é o nosso comportamento. A Bíblia diz nisto. Conhecerão que sois os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. A gente não vai ser conhecido se a gente pregar, se a gente falar bem, se a gente for líder, se a gente fizer acontecer, se a gente for bonita, se a gente tiver uma roupa chique, se a gente não tiver, não! A gente vai ser conhecida como discípulo de Jesus se a gente amar as pessoas. E pra amar a gente, a gente tem que ser humilde. Porque tem hora que a gente tem que engolir cada sapo na vida. É ou não é, gente? É verdade. Você precisa ser humilde. E ser humilde é isso. É ser paciente com as outras pessoas. Todas as vezes que você quiser perder a paciência com alguém, você tem que lembrar como Deus é paciente com você. No instante, você se ajeita. Rápido. Toda vez que você quiser perder a paciência com uma pessoa, você diz, meu Deus, Jesus foi tão paciente comigo hoje. Então, respira e vai. Pra ter paz com as outras pessoas, você precisa ser humilde. Por um tempo desse, eu vivi uma experiência. Eu não costumo ver. Isso nunca tinha acontecido, na verdade, comigo. Mas aconteceu. Eu vivi uma experiência muito legal num evento. E foi uma coisa tão simples. Eu falei pra pessoa que tava organizando, que tinha acontecido e tal. Mas a pessoa não foi, assim, muito gentil comigo. Ela mandou uma mensagem tão dura, assim, tão rude. Fiquei tão assustada, porque a gente não tá acostumada a se tratar desse jeito. Então, quando uma pessoa trata mal o CC, fica mal, né? Eu respondi com todo amor. E eu disse, não, esclareci o que era que tinha realmente acontecido. O que é que eu quis explicar. Pedi perdão. Olha, me perdoa. Me humilhei. E eu fiz como a Bíblia diz. Apesar de saber que eu não tinha errado, eu me humilhei. Me perdoa. Não foi minha intenção. Olha, falei, falei, falei. E a minha segunda resposta foi rude. Novamente. E quando eu recebi aquela segunda resposta rude, sabe? O diabo quis me entristecer num nível. E nessa hora, Deus me ensinou um princípio. Quando alguém for rude com você, trate essa pessoa com humildade. Com muita humildade. Se a pessoa continuar, não responda mais. Não vale a pena. Então, eu não respondi mais. Porque eu já tinha feito a minha parte de responder em humildade e em amor. Porque depois você vai só se desgastar. Por pessoas que não... Gente, tem hora que... Tem gente que não quer ser feliz. A gente tá querendo que as pessoas sejam legais. Mas tem gente que não quer ser legal. Tem gente que quer viver de mau humor. Aí quem vai ficar mal é você. Você precisa aprender a equilibrar suas emoções. Saber lidar com pessoas. E a gente sabe lidar com as pessoas quando a gente é humilde. Quando a gente considera as pessoas superiores a nós mesmas. Então, considera aquela pessoa problemática, superior a você. Trate ela como Jesus a trataria. Você vai ter paz com as pessoas. Porque quando a gente fala com amor, a gente quebra as pessoas. Quebra ou não quebra? Claro que quebra. Então, trate com amor, com humildade, com mansidão. Segundo, evite expectativas irreais. Evite expectativas. Quer se dar bem com os outros? Seja humilde. Peça perdão. Ah, pastora, mas a pessoa errou comigo. Rapaz, tu nunca perde sendo humilde. Pede perdão. Ah, tô certa. Pede do mesmo jeito. Mesmo que a pessoa for ruim do outro lado, Jesus tá vendo. Ele tem sempre uma recompensa. Durante muitos anos na minha vida, eu ouvi tantas coisas. E eu tinha tantas vontades de me defender. Jesus, defende nada. Fica calada. Sou eu, sou o defensor. Na hora certa, eu faço com você. Aí, na hora certa, Deus faz igual. Fez como Davi. Tira de trás da malhada e diz aqui, ó. Quem honrei foi eu. Sou eu que justifico. Sou eu que faço. Não precisa fazer nada por agir quando a gente tem um Deus que faz muito melhor. É verdade ou não é? E todas as vezes que eu me humilhei, eu só recebi graça e favor de Deus. Amém? Então, seja humilde. Segundo, evite expectativas. E reais. Ei, tem um negócio que destrói a gente. Expectativa. Não sei porque a gente gera uma expectativa nas pessoas que todo mundo vai ser maravilhoso. A gente tem uma expectativa do casamento que a gente vai casar. Meu Deus. Que é igual a comercial de margarina. Não é? Mas não é, gente. A vida não é assim. A gente tem que evitar expectativas e reais. As pessoas erram. Nós erramos. Uma vez eu vi uma história de Henry Ford. Gente, aquele homem foi espetacular. Não é à toa que ele criou uma grande empresa. E disse que o empregado dele apertou um botão lá, fez alguma coisa que não deveria, fez e deu a ele um prejuízo, acho que de uns 60 mil dólares. Na época era muito, muito, muito dinheiro mesmo. Pra mim hoje é muito dinheiro, né? Mas na época eu acho que era mais. E aí uma pessoa fez assim, e aí o que é que você vai fazer com ele? Demita ele agora. E aí Henry Ford disse, não. Não vou demitir ele. Se eu demitir ele, pode vir outra pessoa no lugar, que vai ficar no lugar dele, e cometer o mesmo erro. Se eu deixo ele aqui, com certeza, esse mesmo erro ele não vai mais cometer. E pelo contrário, ele vai ser grato a mim, porque apesar do erro dele, eu continuei a confiar. Ei, a gente precisa fazer isso com as pessoas. Errou. A gente já quer desistir da camarada porque errou. Não dá uma segunda chance. Talvez a sua segunda chance vai fazer com que ela nunca mais caia naquele erro. Vai fazer com que ela aprenda. Então, evite expectativas irreais. As pessoas são imperfeitas. As pessoas vão falhar com a gente. A gente precisa entender. Ei, somos seres humanos. A gente tem um dia que a gente tá bem, tem um dia que a gente tá mal. Tem um dia que a gente tá animado, que a gente rica, que a gente brinca. Mas tem um dia que a gente tá com sono, gente. Tem um dia que o que a gente quer é só dormir. Não é? Não tem como a gente... Uma vez eu fui no lugar, a mulher queria ser minha best friend. Ela chegou... Eu acho que eu não fiz a dancinha com ela. Ela ficou frustrada comigo. Eu sou mulher, eu te conheci agora. Porque a pessoa acha que porque me conheceu, eu já conhecia ela. Mas não, calma. Leva um tempo pra gente ter um relacionamento, não é? Por quê? Porque a gente gera expectativas irreais com as pessoas. A gente precisa ter mais sororidade e menos vaidade. Entender as outras pessoas. E aí, em último lugar, pra gente ter paz com as outras pessoas. Ah! A gente precisa dar liberdade delas serem elas mesmas. Dê liberdade das pessoas serem elas mesmas. Porque eu vou te falar uma coisa. A gente tá sempre querendo colocar as pessoas na nossa caixinha. A gente tá querendo que todo mundo seja igual a gente. Vamos falar sério. E vou falar com as pessoas que a gente mais faz isso. Com os maridos, que os homens não nos ouçam. E com os filhos. Não é? Se você é uma pessoa acelerada, você quer que seu marido seja acelerado. Às vezes ele não é acelerado. Quer ver uma coisa que a gente quer que o marido seja igual? Vou falar uma coisa. Vou abrir meu coração. Com o meu marido, bichinho. Meu marido, ele é assim, ó. Ele tá dirigindo. Ele pode estar em qualquer país no mundo. Ele tá com o Waze. Se ele tá com o Waze, ele não pergunta nada a ninguém. Ele acredita piamente no Waze. Só que eu não acredito. Eu acredito que o Waze pode errar. Então eu sempre digo, pergunta, rapaz. Não custa nada perguntar. Mas ele não gosta de perguntar. Porque os homens não gostam de perguntar. Não é verdade? Uma vez eu estava em Houston. E a gente tava indo pra igreja. Lakewood Church. Não sei se você já foi. Uma das maiores igrejas nos Estados Unidos. E ele botou no Waze. Eu disse, mô. Eu já tinha ido pra igreja uma vez com ele. Já era a segunda vez. Quando a gente começou o caminho. Eu disse, não foi esse caminho que a gente passou semana passada, não. Eu fiquei na minha cabeça. Mô, tem alguma coisa errada. Tu tá narrado, não. O Waze tá dizendo aqui. Lakewood Church. A gente vai parar lá. Eu disse, não vai, não. Não foi esse o caminho que a gente pegou, não. A gente não tá indo pra igreja, não. Eu tô certo. Mô, para aí e pergunta. Filha, fica tranquila. Vai dar tudo certo. Sabe pra onde a gente foi bater? Na primeira, Lakewood Church. Uma igrejinha bem pequenininha. Ah, do outro lado. Que nem existia mais o culto. Era só uma sede antiga. Porque no Waze tava errado o lugar da sede. Ou ele colocou no lugar errado. Aí, o que é que a gente fica? Eu avisei. É ou não é, minha gente? Sabe por quê? Que a gente quer que as pessoas sejam iguais a gente. Mas elas não vão ser. A gente tem que aceitar que pra eles é muito difícil fazer uma pergunta. Então, a gente vai lá e faz. Eu só sofro um pouco, porque eu não falo inglês. Entendeu? E ele fala. Aí eu tenho que depender que ele fale. Essa é uma celeuma grande. Mas deixa eu te dizer. A gente precisa aceitar as pessoas como elas são. Aí a gente vai ter mais paz com os outros, gente. O problema da gente é que a gente tem expectativas erradas. E a gente fica o tempo todo mudando as pessoas. Eu vou encerrar e contar uma história que eu sempre conto. Talvez você já ouviu isso aqui. Valeu, gente. Vocês são legais. A história do botijão de água mineral. Na família, todo mundo tem tarefas. A história do botijão de água mineral. Garrafão, botijão, como fala aqui? Garrafão. Isso, garrafão. Ó, vamos lá. Não é botijão? É galão, galão. Como vocês estão entendendo? É a água mineral, que é o negócio de 20 litros que a gente tira assim. E na nossa casa, todo mundo tem uma tarefa dividida. Na sua família, com certeza, é assim. As mulheres falam 97%, os homens 1% e as crianças 2%. Né? Tô brincando. Mas na minha casa e na sua, com certeza, a tarefa de virar a água mineral é dos maridos. É dos homens, porque eles têm força. E uma vez, eu nunca me preocupei com isso. Meu marido que faz isso. Uma vez eu estava passando pela cozinha e vi meu marido lavando o botijão de água mineral. O galão de água mineral. Com o sabão e a bucha. Quando eu olhei, o gargalo já tava cortado. Eu disse, mo, tu tá lavando com o sabão, com o gargalo cortado? Vai cair sabão dentro da água. Ele fez, não, eu faço assim, eu faço com bem cuidado. Ele disse, não, eu sempre fiz assim. Eu disse, meu Deus, eu tô bebendo água com sabão esses anos todos. Aí eu disse, não é assim, não. Você lava. E quando terminar de lavar, você corta. Aí a virilidade masculina, ele fez, pois eu sempre fiz assim. Subiu aquela vontade de dizer, rapaz, mas nem pra cortar um botijão de água mineral. Como muitas mulheres às vezes fazem, erroneamente com seus maridos. Se eu tivesse feito isso, eu tinha arranjado uma briga, né? Com certeza teria arranjado por causa de um botijão de água mineral. Um galão. Aí eu respirei bem fundo e disse, nós vamos aceitar as pessoas como elas são. E eu disse, pois tá certo. E fui embora, pro meu quarto. Deu três minutos, ele chegou rindo. Como foi que eu nunca pensei nisso? Eu disse, talvez não sei. Deixa eu te dizer, se eu tivesse gritado com ele, brigado, e tentado fazer com que ele fosse igual a mim, tivesse o mesmo pensamento, eu tinha acabado com o relacionamento. Mas o fato de eu dizer assim, tá certo. Fez com que ele mesmo reconhecesse que estava errado. Então, vamos parar de ter expectativas irreais em relação às pessoas. Deixarem elas errar, porque isso é humildade, é generosidade. É aceitar as outras pessoas. A gente tem que se aceitar, mas tem que aceitar o outro também. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar? O que fazer pra viver em paz? Pra ter paz com Deus? Se renda... Olha bem pra mim, que eu sei como ela gosta de falar, mas eu não queria que você falasse agora, não. O que fazer pra viver em paz com Deus? Se renda, medite nas coisas de Deus, viva cheia de Deus. Segundo, o que fazer pra viver em paz com você? Desacelere, aceite a si mesma, foque no seu ponto forte. Porque eu não falei isso. Mas no curso de identidade fala, então você existe tudo. O que fazer pra viver em paz com os outros? Seja humilde, evite expectativas irreais. E dê liberdade das pessoas serem elas mesmas. Amém? Você pode colocar a mão no seu coração, vamos orar? Senhor, muito obrigada. Porque tu tens a paz que excede todo o entendimento. Tu és o príncipe da paz. E queremos ser mulheres equilibradas. Mulheres que vivem em paz com Deus, com as pessoas, com nós mesmas. Queremos ser mulheres que desfrutam a vida, que são leves, felizes, alegres. E que passam por circunstâncias com serenidade, equilíbrio. Senhor, nos ensina cada dia mais a tomarmos as decisões e escolhas certas. Pra vivermos uma vida plena aqui na terra. Pra termos, apesar dos problemas, felicidade, alegria, plenitude, paz. Que sejamos como aquele ninho na fenda da rocha. Em meio às tempestades, possamos dormir e descansar naquele que cuida de nós. E que cada uma de nós possa crescer cada dia mais, até o ponto de chegarmos à estatura que o Senhor preparou pra nós. E possamos terminar a nossa vida e poder dizer, como disse o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé no nome de Jesus. Amém, amém?